Oi! Se liga, se liga, se liga, se liga, se liga, se liga, se liga! A dica de hoje, ela é matadora! Nós estamos em mais uma quinta-feira que inspira e hoje eu estou trazendo pra vocês sete dicas de hábitos que te fazem mal, que não te fazem bem, que não te traz paz, muito menos alegria. Então, parceiro, então, minha querida, se vocês estão fazendo isso, está na hora de... Pare! É pra parar, hein? Tô brincando, não! Se você está fazendo isso, pare de uma vez por todas! Pare de fazer isso, porque isso só te faz mal. Ó, o primeiro hábito de pessoas que tendem a se sentir muito mal é pensar demais. Uma coisa aconteceu, uma dificuldade apareceu. Olha, quando o problema e uma coisa... Algum evento acontecendo na sua vida que te deixou triste. Você precisa identificar o que foi que te deixou triste, ponto. O que foi que te chateou, outro ponto. Mas ficar pensando demais naquilo, remoendo, 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 remoendo problema, remoendo uma fala estúpida de alguém que falou numa hora que estava nervoso. Então, quando a gente está nervoso, a gente fala coisas que a gente se assusta. Você não deve se concentrar demais numa fala maldosa, numa fala impensada, numa fala imprudente. Então, eu vivo dependendo. Principalmente no período TPM, eu dependo muito do amor do meu marido e da minha filha. Porque, às vezes, eu fico nervosa, eu dou patada, eu me sinto muito mal porque eu fiquei nervosa. Por que que eu dei patada? Mas, às vezes, quando eu vejo, eu já tô gritando. Eu já tô chateada, já tô dando uma resposta mal-humorada. E aí, quando eu dou uma resposta mal-humorada, a galera aqui costuma dizer, tá de TPM. E aí, eu tento ficar mais calma. Mas, assim, pare de pensar demais. Pensar demais só vai trazer problema pra você. Outro comportamento, outro hábito prejudicial, agradar todo mundo. Meu querido, pra mim, basta o fato de que Jesus Cristo, Filho de Deus, perfeito em bondade, perfeito em amor, perfeito em sabedoria, não agradou todo mundo, imagine a Elzinha aqui, eu é que não vou agradar todo mundo mesmo e nem quero esse tipo de canga de peso nas minhas costas. Então, para de ter esse sonho de querer agradar todo mundo, de que todo mundo goste de você, de que todo mundo curta você, de que todo mundo aplauda teu trabalho. Não, desapega disso. Relaxe. Isso faz mal. Ficar pensando assim vai intoxicar seu corpo. É como se você estivesse fumando um cigarro e poluindo seu pulmão. Só que aqui no caso, você tá fumando o pensamento destrutivo e poluindo seu cérebro, a sua mente, a caramba, a sua leveza de ser. Então, para. Outra atitude corrosiva, reclamar. Ai, eu sei, todo mundo tem problema, todo mundo tem dor e todo mundo tem sofrimento. Mas reclamar só faz com que aquele problema aumente, aumente, aumente. Então, pare de reclamar. Chega de reclamar. Nada de reclamar. Próxima dica. Pare de viver no passado. Tem gente que vive no passado. Ai, o grande amor da minha vida. Foi Joãozinho lá da escola. Foi Antonieta do internato. Foi Maria do meu primeiro emprego. Que viagem. Pare de viver. Tem muitas pessoas, vou tentar explicar de outra forma. Tem pessoas que vivem no mundo das ideias, no mundo de Platão. Ali, só na imaginação, na ilusão, nas ideias. Pare de mentir pra si mesmo. Viva a realidade. Amor concreto tem que ter quatro coisas, que eu já ensinei aqui pra vocês. Verdade. Primeiro começa com respeito. Depois do respeito, lealdade, verdade, compromisso. Se não tiver essas quatro coisas, amigo, você tá no mundo de Bob, tá vivendo lá no mundo da Barbie, onde tem um príncipe encantado, quem? Aí, ou você tá procurando um príncipe encantado, ou você tá procurando uma Barbie. E na vida real, as pessoas são mais limitadas. Não são tão perfeitas. então pare de viver no passado. Pare de fingir que tudo está bem. Que está tudo bem. No dia que você não tiver legal, meu amigo, fique triste. No dia que você estiver chateado, fique chateado. Você não tem que ficar... Ai, eu tenho que ficar sempre bem para agradar todo mundo. Ai, eu tenho que ficar com a minha aparência sempre alegre, e solícita e gentil para que todos gostem de mim sempre. Para com isso. Quando você tá para baixo, se respeite, fique para baixo, fique em silêncio. Isso também não quer dizer que se você estiver com raiva, você vai sair mordendo e latindo em todo mundo. Não. Eu só tô dizendo para vocês que uma vez que você esteja para baixo, respeite isso. Bom, pare de querer dar conta de tudo. Então, pare de querer trabalhar além. Aí, tipo assim, uma coisa é você caminhar primeira milha, segunda milha, terceira milha. Outra coisa é você querer fazer o trabalho de todo mundo no seu emprego. Aí, você quer ser zelador, você também quer ser professor, você quer ser coordenador, você quer ser faxineiro, você quer ser diretor, você quer ser secretário. Então, para com isso. Você quer ser médico, você quer ser enfermeiro, você quer ser o faxineiro, você quer ser o merendeiro. Meu amigo, assim você adoece. Ah, você quer ser o vendedor, você quer ser o recepcionista, você também quer limpar, você também quer lavar, você também quer fazer relatórios. Então, não faça isso, isso é prejudicial para você. E, por último, outro hábito bastante nocivo para a sua vida, é você querer dar conta da vida dos outros. Então, viva a sua vida. Não viva a vida do seu irmão, a vida do seu pai, a vida da sua mãe, a vida de outra pessoa. Viva a sua vida. ame a sua família, ajude eles, mas você não é responsável pela felicidade deles. Você é responsável pela sua felicidade. Única e exclusivamente. Você é responsável para ajudar as pessoas e dar conselho? Sim, mas a felicidade de cada pessoa é responsabilidade dela mesma. Um beijo aqui da professora, se liga, porque você nasceu para ser feliz. E aí